Estou aqui, podemos ver aqui, não gravando as pessoas individualmente, que eles pediram para não ser gravados, mas temos aqui uma carrinha da PSP que veio aqui para me identificar, pedindo-me dados pessoais, desde o número de telemóvel à morada, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, etc. Pedindo-me todos esses dados, apenas porque eu estou aqui na rua e queria exibir um cartaz na via pública. Portanto, estou num sítio público a exibir um cartaz. Obrigado. 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 Obrigado.